Música Seus olhos sem saber E me agarro em suas mãos Não penso na sorte Eu só quero estar aqui Oh meu amor Pensando o que você vai dizer pra mim Oh meu amor Pensando muito bem pra não ficar ruim Oh meu amor Pensando o que você vai dizer pra mim Oh meu amor Música 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 Legenda Adriana Zanotto